No dia 28 de agosto de 1984, Elisabeth Fritzel, uma garota austríaca de 18 anos, desapareceu. A polícia investigou o sumiço por semanas, sem sucesso. Mal sabiam eles que Elisabeth estava muito próxima, trancafiada a 6 metros abaixo da casa, e que permaneceria lá por 24 anos, sendo abusada pelo próprio pai, com a conivência da mãe. Um dia, uma das cinco filhas que Elisabeth teve como pai, ficou tão doente que teve que ir ao hospital, e lá ela pediu ajuda. Elisabeth foi libertada e seu pai preso. O Brasil está passando por uma situação parecida, sequestrado e silenciado por um regime autoritário. Mas ontem, assim como a menina no hospital, duas pessoas que escaparam do cativeiro no porão, denunciaram a situação nos Estados Unidos. E a esquerda brasileira está surtando com isso. A esquerda brasileira acordou hoje com o gosto de cabo de guarda-chuva na boca. E tudo por causa de uma entrevista que foi ao ar nos Estados Unidos. O jornalista norte-americano Tucker Carlson, após sua recente entrevista com o presidente russo Vladimir Putin, conversou com o deputado federal Eduardo Bolsonaro e com o jornalista Paulo Figueiredo. Durante a entrevista, verdades foram ditas sobre o presidente Stalinácio, seus aliados e a situação política no Brasil. Eles denunciaram que o Brasil está atualmente sob uma forma de ditadura, mencionando a perseguição a jornalistas como Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e outros. Primeiro, essa bola foi levantada por Eduardo Bolsonaro. Então, se você tem elektronicas献 Snow, não há forma de recontar, contos para que o voto seja real, se você for favor disso, claro, você está cometendo oquisito. E a outra razão você ficar em favor disso. Eles disse que seria um antidemocratismo de continuidade, e eles falaram si desculpionei. Então, se eu era o cidadão brasileiro e eu passava na sua news e eu disse o que eu disse. Não, eles falaram se desculpem o que disse no celular? media. It's exactly what happened with Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo is someone like you, Tucker. Wait a second. I would not be allowed to say that in Brazil? If you say it would be only once. Only once. Only once. Then they're going to shut you down. And if you keep doing this, send the FBI to your house. And if you keep doing this, they freeze your accounts. Just what happened with Paulo Figueiredo. That's why he's living here together with Alan dos Santos and Rodrigo Constantino. Paulo Figueiredo was used to have daily millions and millions of Brazilians watching him. Imagine you, Tucker, having the best moment of your career in Fox News, and the Supreme Court Justice says, okay, you cannot say that Lula is convicted. You cannot say that he has connection with Maduro and Daniel Ortega. You cannot say that he has ties with the PCC, the largest organized crime in Brazil. It happened. You can Google it. You're going to see that. Yes, I can imagine that, if that's the question. If that's the question. Um, but I can't imagine living in a society where you're just not allowed to say it anywhere. I mean, anywhere. So you're saying, if I write that on X, if I broadcast it in a, on a television channel, if I say it in a podcast, if I say it in a, I'll be shut down. Depois, foi a vez do Paulo Figueiredo falar sobre sua experiência. On primetime, we had millions of people watching it. It was the most watching political show in the country. And, uh, on December 30th of 2022, uh, I received a call from someone that worked on a big social media company saying, well, we received a court order from the Superior Court, Superior Federal Court, the Supreme Court of Brazil, uh, saying that we have two hours to take down your social media platform. And I had like, I don't know, 1.5 million followers there on that specific one. Um, and then I was like, wow, I'm not, I'm not going to say the name because I don't want to expose the person that informed me. And I was like, wow. So I went live streaming and I said, look, apparently I'm going to disappear. Um, and, but later I found out because I got a call from a federal police officer saying, look, we, you're, the order against you is broader. Uh, apparently, uh, they ordered to freeze all your assets in the country. Um, they also ordered that we, we going to seize your passport and you can't get in the country. And I was like, wow. What was the crime? Um, so I never, I was never formally notified. So there's nothing anywhere that I committed any crime or that I'm being accused or charged of anything. But, um, apparently they just decided that was best for the Brazilian people not to hear from you. Well, that's totalitarian. It is. But Brazil is now and, well, we'll call it a relative democracy. But the fact is we're in, well, the things that are happening in Brazil only happen in dictatorship countries. I don't understand how they can, the new government can shut down a journalist because they don't like his opinions. Not one. Of his passport. And the U.S. State Department doesn't say anything. Well, not one journalist. We have at least three journalists. Actually, there's, there's a case of a podcaster. It was kind of like Joe Rogan in Brazil. This very liberal guy. Yeah. That was taken down as well and he's living in the U.S. under asylum. And we have, we have, I would say we have dozens of Brazilians living on political asylum in the United States right now. It wasn't my case because I was already here. But many others, yes. You have Alan DeSantos, his unbelievable story. He was, he was kind of like our Alex Jones in Brazil. More, more vocal. Yes. But still, he has the right of his opinions. I didn't agree with him all the time. And they shut down his channel. It was a big company by then. Had a studio, everything. The federal police raided his house with his wife pregnant, pointing guns at him. It was a nightmare. And we're talking about a guy, he was like a family man. and he has been living here in the United States and there's there's an open arrest warrant. He was on Interpol Red Notice list right now. For what? For a crime of opinion. For the terms, the terms they use are misinformation and attacking the institutions. But when I like, when I say, well, attacking means criticizing, right? You're a public official. It's my duty as a journalist to criticize you. You work for us. Yes. You work for us. I don't work for you. So, but that's what happened to him. And there's Rodrigo Constantino, this was my colleague, same station. Censura e prisão de jornalistas, opositores do regime exilados, morte de prisioneiros políticos, prisões por crime de opinião, qualquer semelhança com China, Cuba e Venezuela, não é mera coincidência. Quem diria que o sujeito que senta no colo do Xi Jinping, do Maduro e do Putin lá fora iria implantar um regime no mesmo estilo aqui dentro, né? A vida é mesmo cheia de surpresas. Mas outra coisa que não surpreendeu foi que os mesmos puxa-sacos de sempre correram para tentar desqualificar a entrevista como mentira. Nesse sentido, merece destaque a assistente de palco do Lula e ex-namoradinha do Zé Dirceu, Vômica Bergamo. Olha o que ela disse. Jornalista dos Estados Unidos mente sobre o Brasil. Nem o meio de comunicação foi fechado no país. Nem os mais radicais da extrema-direita que espalharam mentiras sobre vacinas, etc. E que todos sabem quais são. O meu amigo Vinícius Caion, que aliás tem um ótimo canal no YouTube, respondeu na lata. Vômica, então, deu um show de cinismo. Engraçado, né, Vômica? Você não se lembra das coisas que você mesmo disse alguns anos atrás. Com medo de ser tirada do ar, Jovem Pan manda reduzir elogios a Bolsonaro. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Então ela foi massacrada nos comentários. Tchau, tchau. 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 Que surra! Mas é merecida. A Vômica está tentando espalhar a fake news de que nenhum meio de comunicação foi fechado no Brasil, nem mesmo os de extrema direita. O Terça Livre foi fechado por ordem judicial. Dezenas de produtores independentes de conteúdo de direita foram desmonetizados ou tiveram seus perfis censurados pelo Supremo. Os que ainda estão ativos vivem sob constante assédio, tanto da justiça quanto da velha imprensa, que agora virou apenas um órgão de propaganda do regime Supremo PT. Redes sociais que não se dobram à censura estatal, como o Locals e o Rumble, tiveram que sair do Brasil. Isso é o que o Lula chama de democracia relativa. Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Na história do sequestro e cativeiro da jovem austríaca Elisabeth Fritzel, tão chocante quanto a maldade do pai foi a conivência e a participação da mãe dela. A gente espera que uma mãe proteja seus filhos de abusos e agressões. Aqui no Brasil, Mônica Bergamo e outros jornalistas agem como essa mãe, encobrindo o que é feito com colegas jornalistas, em vez de denunciar. Se o motivo disso é ideológico ou financeiro, eu não sei. Mas eu sei que um dia a justiça chegará para ela, assim como chegou para os pais da Elisabeth. Eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro, mais maduro. Apenas fiquei mais maduro, mais maduro. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.